Nós vamos então dar início ao nosso evento, uma alegria enorme fazer a abertura desse evento de hoje e a sua mediação. Uma saudação muito especial a todos vocês que manifestaram interesse por esse tema da palestra, por conhecer mais o curso de mestrado profissional em ciência da sustentabilidade da PUC-Rio. Uma alegria ver aqui professores do curso, Araruna, Aniesca, Bernardo, que será também nosso palestrante, alunos das turmas 1 e 2, sejam muito bem-vindos, colegas também que militam aí juntos na agenda de sustentabilidade há tantos anos. Eu sou Paulo Branco, um dos professores aqui do curso de mestrado em ciência da sustentabilidade, membro da comissão de coordenação e também diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Venho de uma trajetória nessa agenda de sustentabilidade que começou nos anos 90, sempre na interface entre sustentabilidade e negócios e tenho a alegria de aqui no nosso curso ministrar a disciplina sustentabilidade corporativa. Esse evento ao qual vocês se inscreveram e a gente tem aqui a alegria de recebê-los, ele está sendo oferecido pelo nosso mestrado profissional em ciência da sustentabilidade, é um curso que se dá no contexto do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, um curso ligado ao Centro de Ciência da Conservação e Sustentabilidade do Rio, sediado na PUC, e que conta com o apoio do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Nós hoje, aqui nesse encontro, temos um duplo objetivo, um deles muito especial, que é conversar com o Bernardo Strasburg sobre uma agenda hoje crucial para a sociedade contemporânea, uma agenda crucial para essa sociedade que busca um modelo de desenvolvimento mais sustentável. E o tema da palestra do Bernardo é as crises globais do clima e biodiversidade e a década da restauração. A gente tem um segundo objetivo associado a esse tema, que é falar um pouco para vocês de que maneira essa agenda que o Bernardo vai aqui compartilhar conosco se conecta com o nosso mestrado profissional e falar um pouco para vocês sobre o mestrado especificamente, dado que nós estamos aí no momento de divulgação da nossa terceira turma. Esse evento nós concebemos na seguinte estrutura. Nós vamos ter, na sequência, uma apresentação do Bernardo. Já vou falar muito brevemente para introduzir essa apresentação e o próprio Bernardo vai se apresentar a vocês. Na sequência, eu vou falar brevemente sobre as conexões da apresentação do Bernardo com o nosso mestrado e uma visão geral sobre o mestrado. E vamos abrir para perguntas, diálogo com todos vocês. E o nosso processo vai ser receber as perguntas pelo chat. E temos aqui o apoio dos colegas, da Ana Paula, da Carolina, para consolidar, estruturar essas perguntas. E eu vou aqui procurando mediar e junto com o Bernardo respondendo as perguntas de vocês. Muito bem. Então, sem mais delongas, eu devo dizer que é um prazer enorme a gente ter agora a oportunidade de ouvir o Bernardo. O Bernardo é uma pessoa que tem liderado a produção de conhecimentos de ponta na agenda de sustentabilidade, particularmente conteúdos que estão no campo da biodiversidade, da conservação, da restauração de ecossistemas. conteúdos esses que têm sido muito, muito fundamentais para contribuir com a agenda da sustentabilidade, tanto na esfera global quanto nacional. E vocês vão saber já, já, porque eu estou falando tudo isso. É um privilégio para a gente ter você aqui hoje, Bernardo, também como um dos coordenadores do curso, professor da PUC. E passo para você a palavra para que complemente um pouquinho mais sobre a sua trajetória e divida conosco suas ideias sempre muito inspiradoras e sempre muito, muito bem contextualizadas. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas gentis palavras, todas exageradas, botaram a barra lá em cima. Então, por favor, dividam por cinco ou seis, mais ou menos, o que o Paulo falou. Boa noite a todas e a todos. Um prazer enorme. Obrigado pelo tempo de vocês aqui, pelo interesse. Obrigado pela organização do evento também. Meu nome é Bernardo Strasburg, eu sou professor da PUC do Rio, onde eu co-fundei e co-coordeno o curso de mestrado profissional em ciência da sustentabilidade. Eu sou também fundador e diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, um think tank de pesquisas no campo da ciência da sustentabilidade. E de formação original, eu sou economista, depois mestre em planejamento ambiental, doutor em ciências ambientais, estou no departamento de geografia ensinando sustentabilidade. É uma confusão, mas é parte da graça da história. Eu acho, como espero, fique claro um pouquinho mais à frente. Então, sem morrer de longas, eu queria compartilhar com vocês algumas ideias sobre o que a gente anunciou na palestra, a confluência das crises globais, do clima, da biodiversidade, em especial qual o papel da restauração ecológica que pode ter no enfrentamento dessas crises. E, como pano de fundo de tudo isso, como que a ciência da sustentabilidade, essa prática que a gente vem desenvolvendo há dez anos, ajudaram, possivelmente, a iluminar um ou outro elemento potencialmente útil dessa história. Então, vem também nesse bojo. Eu vou compartilhar alguns estudos e análises e um pouquinho dessa experiência pessoal de ter essa trajetória nesse campo da ciência da sustentabilidade aplicado ao tema de hoje. Então, sem maiores delongas, vou conversar sobre o clima, a biodiversidade, principalmente o papel da restauração ecológica em tudo isso. Acho que dispensa muitos comentários para pessoas, mesmo pessoas pouco informadas, quanto mais para vocês que estão aqui, tenho certeza, mas tem algumas crises lá fora, uma delas, mudanças climáticas, são maiores crises que a humanidade já enfrentou desde que a gente se estabeleceu como civilização. a gente, nós temos um clima fenomenalmente estável e as nossas civilizações ao redor do mundo se adaptaram em inúmeras formas, como que a gente se alimenta, como que a gente vive, como que a gente se abriga, onde que a gente vive, como que a gente se transporta. a esse clima extraordinariamente estável, até muito, muito pouco tempo atrás, quando dados observados, isso aqui é tudo observado, mostram um crescimento que os matemáticos de plantão, os outros, podem identificar que, infelizmente, tem um formato não muito amigável de um crescimento exponencial. E esses são dados do último relatório do IPCC, o painel de especialistas que assessora a Convenção do Clima e os governos a lidarem com essa questão, poucos meses atrás. Aqui, no gráfico da direita, a gente tem uma questão que sempre aparece, mas será que não... cada vez menos, ainda bem. Será que isso não é uma variabilidade natural decorrente de atividades solares ou vulcânicas? Então, esse relatório do IPCC traz logo na capa o que seria a trajetória da temperatura média do planeta, ou da mudança em relação à média pré-industrial, em função do que está acontecendo com as atividades solares, vulcânicas, e, na verdade, deveríamos estar observando um leve declínio em relação a um pouco de tempo atrás, quando, na verdade, a gente está aqui em cima no observado e aqui em cima no projetado. Então, uma crise sem precedentes, um alerta vermelho, como muito bem colocou o secretário-geral da ONU no dia seguinte, do lançamento desse relatório. O amarelo já foi uma década e meia atrás, o laranja, uma década atrás, agora é vermelho. E, ao mesmo tempo, a ONU tem um outro painel, um painel de especialistas que assessora a Convenção de Biodiversidade, do qual eu faço parte. E, dois anos atrás, publicamos o equivalente ao grande relatório do IPCC, foi o grande relatório do IPBS, e, infelizmente, a conclusão é tão grave quanto do ponto de vista de uma crise global sem precedentes, afetando um outro aspecto que influencia demais o resto da vida na Terra, influencia demais a forma como nós vivemos. O relatório global do IPBS, que analisou tanto para trás quanto para frente o que vem acontecendo, deixou muito claro. e a mensagem principal é que a vida na Terra está se deteriorando rapidamente em todo o planeta, em praticamente todos os indicadores da natureza global, em qualquer nível que você olhe, em qualquer lugar. Mais espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção de qual é hoje do que qualquer outro momento da história humana. E aqui vem uma pergunta normalmente parecida, se extinções... que não são esperadas e também decorrentes de um processo natural. E nesse gráfico o IPBS, a imagem daquele do IPCC, também coloca aqui o que de fato esperaríamos extinções nesse período de 1500 para cá. infelizmente o que observamos hoje é de novo aquele formato nada amigável, exponencial do aumento de extinção de espécies observadas. Isso aqui são observadas nos diversos grupos de animais. as projeções para frente, as projetas na manchete do globo do dia seguinte, é que dentre as espécies ameaçadas de extinção, nós já somamos mais de um milhão delas. a confluência desses duas crises globais é um terceiro elemento muito importante de toda essa história. elas não são crises independentes e, nesse sentido, no início do fim do ano passado, pela primeira vez em 30 anos, esses dois painéis do IPCC, do Clima, do IPBS, da Biodiversidade trabalharam juntos na publicação de um relatório sobre as sinergias, os trade-offs, as relações entre essas duas crises globais. Eu fui um dos 40 autores desse relatório também e, no relatório, nós identificamos tanto como que ambas as crises se afetam mutuamente, como o copo meio cheio, como que medidas para ajudar um lado, uma dessas crises pode, se bem planejado e principalmente se planejado em conjunto, ajudar muito a outra crise. Esse é o copo meio cheio da história, que a gente até conclui aquele relatório global do IPBS com essa mensagem. A gente tem, na verdade, três grandes desafios globais aqui. Um lidar com a questão climática, o outro lidar com a crise de biodiversidade e o terceiro é progredir no desenvolvimento sustentável da espécie humana, que, claro, inclui as outras duas, mas inclui vários outros elementos. O copo meio cheio dessa história é que esses desafios têm sinergias fortes entre eles. Se fossem três desafios dessa magnitude completamente separados e tivéssemos que ter grandes mudanças estruturais na forma com que a sociedade se organiza em direções bem diferentes para lidar com eles, a situação seria mais complicada. É pelo fato de que sinergias existem que nós podemos ter uma esperança razoável de lidar com eles e se mobilizar. E aí a gente chega no tema central da palestra. A restauração ecológica é identificada nesses múltiplos relatórios como um caso muito claro, já muito clássico, já muito poderoso em magnitude de como endereçar a crise climática, de como endereçar a crise de biodiversidade e de como promover o desenvolvimento sustentável das sociedades locais até global. Essa ilustração aqui, de um relatório da UCN, coloca os diversos objetivos de desenvolvimento sustentável espalhados numa paisagem sob restauração e os diferentes benefícios que ela pode ser bem planejada. E esse se é um detalhe enorme da história. E é nisso que a nossa atividade, todo o exercício da ciência da sustentabilidade aplicada a esse campo, tem tentado subsidiar os atores que têm poder de tomada de decisão nesse assunto, uma tomada de decisão mais na direção de soluções que conciliem as múltiplas soluções, os múltiplos desafios e não, porque eles existem, e não na direção de soluções que poderiam ser soluções para um dos problemas e prejudiciais aos outros. Um exemplo muito clássico falado o tempo todo é o plantio generalizado e indiscriminado de árvores mundo afora. Pode até ajudar na questão climática no curto prazo, mas se você planta árvores em ecossistemas que não eram florestados inicialmente, está fazendo um grande dano à biodiversidade, e com isso diminuindo seriamente a capacidade da natureza de prover serviços ecossistêmicos para a população daqueles locais. Se você faz programas indiscriminados de restauração ecológica, sem levar em consideração as preferências dos atores locais, você pode até ajudar nas duas questões de clima e biodiversidade no curto prazo, mas você vai estar infringindo direitos, você pode estar agravando questões relacionadas à segurança alimentar, e isso é péssimo por si só, obviamente, e isso também impacta a sustentabilidade no longo prazo desses processos. Então, na verdade, são falsas soluções para os problemas, porque eles intrinsecamente só vão funcionar essas soluções se caminharem juntas. O papel da ciência nesse aspecto é iluminar isso. Esse foi um relatório publicado pelo International Resource Panel, que é um painel internacional dirigido pela nossa ex-ministra Isabela Teixeira, que responde diretamente ao secretário-geral da ONU. Acho que ano passado publicou esse relatório avaliando as contribuições da restauração ecológica aos objetivos de desenvolvimento sustentável, usando tanto modelagem quanto análise de especialistas, e chegou à conclusão de que, se mal implementada, há riscos múltiplos nesse processo. Se bem implementada, a restauração ecológica contribui com todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é uma ferramenta, é uma parte de solução com um potencial gigantesco. E quando o potencial para o positivo é muito alto, mas o negativo também é importante, aí está muito bem informado, aí escolher bem onde fazer, como fazer, é fundamental. E, de novo, o papel da ciência aqui em subsidiar a informação. Para quem é do Rio, saudações a quem não é e sinto muito por vocês, o Rio tem um programa que pouca gente conhece e é um dos programas mais espetaculares que eu conheço mundo afora. Não só eu. Ele ganhou das Reações Unidas um prêmio de desenvolvimento sustentável. O programa Mutirão de Reflorestamento começa na década de 80 e rio afora, com as comunidades de cada local. E isso é essência do projeto. Ele só pode ocorrer numa comunidade que pede a atuação do projeto e envolva as pessoas daquela comunidade no próprio projeto de restauração. Ao longo desses 20 e tantos anos, o projeto Mutirão de Reflorestamento mudou a paisagem do Rio de Janeiro sem que quase ninguém notasse. A gente tem, hoje no Rio, mais de 3 mil hectares restaurados por esse projeto ao longo dessa década. Para quem conhece o Rio, 3 mil hectares são três quartos do Parque Nacional da Tijuca. Então, a gente tem quase um Parque Nacional da Tijuca inteiro novo, de florestas de rio afora, colocadas de pé por esse projeto de Mutirão de Reflorestamento. Restauração, a gente não precisa ir muito longe. Eu vejo na minha janela o impacto potencial disso na nossa transformação de vida. Os mutirantes trabalhando em viveiros comunitários espalhados de cidade afora. Agora, por tudo isso, por esses inúmeros benefícios potenciais, pelos seus benefícios para as crises globais de clima e biodiversidade, em 2019 a Assembleia Geral das Nações Unidas votou por declarar a década de 2021 a 2030, a década da ONU, da restauração de ecossistemas. Essa década tem objetivos muito ambiciosos para colocar em perspectiva os números sendo falados, os mais conservadores, inclusive. um deles é de 350 milhões de hectares de restauração. Colocando isso em perspectiva, 350 milhões de hectares é um pouco mais do que a área da União Europeia. Agora bem mais com a saída dessa parte aqui da União Europeia. A década da ONU do ecossistema, esses objetivos, esses valores, se implantados durante uma geração humana, que é o plano, vai ser a mais rápida transformação da superfície da terra já feita pelo homem. E olha que a gente fez bastante transformação na superfície da terra na outra direção, mas se implementados esses 350 milhões de hectares de restauração vão ser a mais rápida transformação. Então a ambição é gigantesca, mas o momento também. Há uma forte mobilização crescente no mundo afora, tenho o privilégio de ser parte do formado agora, um pequeno grupo de sete cientistas que dêem suporte às Nações Unidas na década. Eu sou um deles e nisso a gente vê a escala dos desafios, mas também a escala das oportunidades. O Brasil tem um plano nacional de recuperação de vegetação nativa, virou lei, sancionada pelo presidente há alguns anos, desenvolvido parcialmente no nosso Instituto, na PUC. O Pacto pela Restauração, que tem uma meta de 12 milhões de hectares até 2030. Essa meta depois virou parte da NDC brasileira, o Acordo de Paris, e ali permanece. Então o Brasil promete para a Convenção do Clima que irá restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. Na Mata Atlântica, por exemplo, a gente tem já mais antigo, lá da década de 2000, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com a sua meta de restaurar 15 milhões de hectares até 2050. Mais que a meta brasileira até 2030. Então nós já temos metas muito ambiciosas. Isso aqui é quatro vezes o estado do Rio, para quem quiser colocar em perspectiva. Agora, além de toda a ciência que vai por trás de tudo aquilo, nós particularmente, nosso grupo, temos vários aqui presentes, a parte do corpo do mestrado profissional, mas a nossa atuação ao longo dos últimos dez anos, tem muito uma relação com um aspecto específico desse desafio global, nacional, local. Que é como planejar a restauração e como otimizá-la no espaço. Onde restaurar é um elemento crucial dessa história, como vai ficar claro mais à frente. Isso porque os benefícios ecológicos, sociais e econômicos da restauração variam enormemente no espaço. Então, quando isso ocorre, tanto com benefícios quanto com custos, identificar as áreas onde esses benefícios podem ser, voltando na importância de... buscar sinergias entre os desafios de clima, biodiversidade, desenvolvimento sustentável. A gente planeja a restauração já pensando nisso desde o início. O resultado pode ser muito diferente, como vai ficar claro um pouquinho mais à frente. Ao longo de cinco anos, coordenamos um grupo internacional para desenvolver a primeira ferramenta global de como fazer isso. Como que a gente pode priorizar a restauração no espaço, sendo flexível o suficiente para integrar múltiplos critérios que os tomadores de decisão resolvam levar em consideração, clima, biodiversidade, segurança alimentar, polinização, redução de pobreza, seja o que for. Uma vez decidido isso, um passo de modelagem matemática aqui, identificando especificamente com exatidão as áreas prioritárias exatas para esses critérios e fundamentalmente mensurando com indicadores que ajudem os tomadores de decisão a escolher entre diversos caminhos possíveis, mas informados pelas consequências das diversas escolhas. Isso passa por um processo idealmente usando uma abordagem participativa, que tem pessoas do nosso grupo, inclusive gente presente aqui, fazendo esses exercícios de abordagem participativa para identificação das preferências dos atores locais sobre restauração. nós conduzimos em paralelo esse exercício de otimização numa primeira aplicação para a Mata Atlântica dessa ferramenta que a gente desenvolveu com um grupo de pesquisadores brasileiros e internacionais e foi publicado há dois anos na revista Nature College Evolution. e como o título indica, a importância de priorizar o onde faz uma diferença enorme nos custos e nos benefícios. A metodologia, não vou entrar em detalhes, não há ideia aqui hoje, mas só para dizer que ela começa e termina com pessoas com consultas, com entendimento de preferências e aí passos de transformar a realidade em abstrato, em modelagem, em matemática e aí voltar da matemática do abstrato para o concreto e suprir os tomadores de decisão com informações. ilustrando a importância disso, isso aqui é um mapa da Mata Atlântica onde 5 milhões de hectares estão ali selecionados. No exercício desse artigo, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, nós sempre alocamos 5 milhões de hectares, isso tem a ver com o déficit do Código Florestal na Mata Atlântica. E aqui é um exercício, se fôssemos escolher os 5 milhões de hectares de Mata Atlântica, mais ou menos 5% do que foi da área desmatada. Se fôssemos escolher o top 5% para restaurar, pensando em biodiversidade, seriam essas áreas aqui. Elas têm, o sapinho representa a biodiversidade, tem um benefício máximo, claro, para a biodiversidade. Se a gente fizesse o mesmo exercício de selecionar 5 milhões de hectares, mas pensando só na mitigação climática, esses seriam os 5 milhões de hectares. Se a gente fizesse o mesmo exercício, mas pensando em como que a gente reduz os custos de restauração, como que a gente minimiza os custos dos 5 milhões de hectares, a gente acabaria com esses 5 milhões de hectares aqui. Olhando rapidamente para os mapas, já dá para ver um padrão interessante, talvez infeliz um pouco, onde há quase nenhuma sobreposição entre os três mapas. e se você tem agendas muito separadas e se você foca só na sua agenda, seja de biodiversidade, de clima, de redução de custos e não preste atenção para as sinergias potenciais que eu mencionei no início, você ia terminar em uma dessas opções e essa aqui, por exemplo, de redução de custos tem resultados péssimos para a biodiversidade e para o clima. A de clima é bem limitada para a biodiversidade. Agora, se você planeja desde o início, pensando nas três soluções, você pode ter, por exemplo, um mapa como esse. Esse mapa também aloca 5 milhões de hectares, pensando nos três critérios ao mesmo tempo, desde o início. E aí, como dá talvez no triângulo aqui, não é o melhor para nenhuma das opções, mas é muito bom para todas elas. Então, essa é uma ilustração do que a gente vem tentando desenvolver para subsidiar as difíceis escolhas que os tomadores de decisão têm pela frente na busca dessas sinergias. Uma ilustração outra, a mesma coisa aqui, cada ponto representa um mapa com 5 milhões de hectares, aqui os benefícios para o clima, para a biodiversidade, o custo está aqui. É que o importante é ver que se a gente sai de um cenário onde a gente não pensa, a gente só sai restaurando, restaura um pouquinho em cada lugar. É esse cenário número um aqui. Ele consegue ser o pior para o clima, o pior para a biodiversidade. Ele é o 50 aqui, ele é o mais caro de todos. Então, nós podemos aumentar até em oito vezes a custo-afetividade, uma mesma área restaurada, um mesmo objetivo alcançado, uma mesma meta em áreas de restauração, sendo oito vezes mais custo-benefício se planejarmos direito. A gente desenvolveu essa metodologia para aplicar aqui, subsidiar as escolhas brasileiras, mas foi a primeira vez que isso foi feito. Então, a convite das Nações Unidas, da Convenção de Biodiversidade, nós aplicamos a mesma metodologia, mas sofisticamos razoavelmente e fizemos um primeiro esforço global de analisar essas questões do ponto de vista global. Mais de 22 mil espécies, a gente olhou para todos os tipos de ecossistemas, foi a primeira vez que isso foi feito também. O resultado disso foi publicado no ano passado na revista Nature, teve uma cobertura bem razoável da imprensa ao redor do mundo, mas, principalmente, subsidiou, como mostro mais à frente, um processo de tomada de decisão importante. Aqui a gente olha para todos os tipos de ecossistemas, não só florestas, e terminamos com mapas como esse. Esse aqui é um mapa de as áreas prioritárias globais se a gente só focasse em biodiversidade. Aqui a mesma história se repete. A gente tem um enfoque nas áreas tropicais, nas áreas de ilhas, mundo afora. É um padrão esperado de diversidade, mas com exceções interessantes. A gente tem ilhas do Mar Báltico à Terra do Fogo e tem outros padrões interessantes encontrados através da modelagem. Quanto mais vermelho e escuro, mais prioritário. A gente pode ver a nossa Mata Atlântica aqui e boa parte do nosso Cerrado e parte da Amazônia aparecendo de forma importante como altíssima prioridade global. O Brasil tem mais áreas de altíssima prioridade global do que qualquer outro país do mundo. Se a gente pensa em carbono, essas seriam as áreas prioritárias. Se a gente pensasse em redução de custos, as áreas prioritárias migram para as áreas mais secas do mundo. Mas, de novo aqui, provavelmente o que a gente quer fazer é pensar em todas elas ao mesmo tempo. E aí áreas outras continuam com altíssima relevância às áreas prioritárias brasileiras. outras aparecem com importância também. Aqui, de novo, uma forma de visualizar isso em gráfico é a mesma história, a diferença gigantesca que isso faz. Aqui, eu gosto de ressaltar a magnitude do benefício do que a restauração pode contribuir para esses desafios. restaurar 15% do planeta pode salvar da extinção dois terços daquele um milhão de espécies ameaçadas de extinção que a gente viu na manchete do Globo. Dois terços restaurando 15% das áreas desmatadas do planeta. Ao mesmo tempo, a gente pode retirar da atmosfera um terço de todo o acúmulo de CO2 desde a Revolução Industrial. Se a gente restaura 30% do planeta, a gente retira metade do CO2 que se acumulou até lá, desde então, na atmosfera. A escala dos benefícios é gigantesca. Desafios também. Aqui, o foco, de novo, há escolhas difíceis, mas há soluções onde a gente consegue, se planejado junto, se bem pensado, conseguir excelentes resultados para os diferentes objetivos. Aqui, uma ilustração muito forte da importância de fazer priorização espacial. A mesma área restaurada, 5%, ela pode reduzir a extinção de 4% ou de 43% daqueles um milhão de espécies. A única diferença é onde você escolhe onde fazer. Então, a importância do planejamento, do apoio da ciência para isso é super importante. Aqui, a gente ressalta que florestas são, obviamente, importantes, sim, mas todos os biomas, os tipos de ecossistemas, têm um papel importante a prestar aqui, que a gente ressalta a importância de colaboração internacional para se atingir isso. As áreas vermelhas desse mapa não seriam restauradas se cada país só fizesse o seu, sem nenhum tipo de colaboração internacional. Como dá para ver, perderíamos áreas importantíssimas que não seriam restauradas. Então, como conclusão aqui, se restaurássemos 30% das áreas desmatadas, a gente poderia evitar 72% das extinções, sequestrar quase metade do que se acumulou desde então, 25% de tudo que se emitiu desde então. Agora, quando a gente foca só em um benefício, e aqui a gente está focando só em dois, em redução de custos, talvez em três, mas poderíamos focar em vários outros dos ODSs, tendo informação, tendo dados. É muito mais fácil fazer isso em escala mais local, como a gente tem feito em vários projetos tocados pela IES ultimamente e vários outros parceiros. Eu termino só, deixando aqui um gancho para o Paulo, com um slide que resume um pouco do que eu chamo de ciência da sustentabilidade na prática, essa pesquisa básica nossa lá atrás e de vários outros e a interação com os atores no chão, levando à identificação de oportunidades e gargalos de como uma pesquisa aplicada pode atender uma demanda concreta de políticas públicas. Um esforço de três anos do IES e de várias outras organizações, subsidiando o Ministério do Meio Ambiente, levaram à criação de uma lei, de um plano nacional, de uma política nacional de recuperação da vegetação nativa com múltiplas estratégias. Esse exercício, uma das estratégias, clamava pelo desenvolvimento de formas de se priorizar espacialmente. Daí a gente desenvolveu a pedida do Ministério, esse primeiro exercício. E aí, ao subsidiar o Ministério, o Ministério partilhar isso no nível das Nações Unidas, vem o pedido das Nações Unidas para a gente fazer esse exercício em escala global, que foi publicado na NEIT, mas levou o meu último ponto aqui. Em 2019, a pedido das Nações Unidas, nós organizamos no Rio uma consulta oficial da ONU. Consulta oficial é quando os participantes são países. Então, cada pessoa que estava nesse evento, sobre qual deve ser o papel da restauração nos próximos 30 anos, representava um país. E foi um workshop que a gente organizou no Rio, com representantes do mundo todo, para subsidiar o que deve ser anunciado em abril próximo, como uma nova meta global de restauração dentro de um framework da biodiversidade. E a análise que a gente tem feito aqui e essas interações com política pública, do local ao global, tem subsidiado esse processo. Então, com isso, eu encerro por aqui e fico à disposição depois para perguntas, mas deixo com o Paulo agora e agradeço demais a atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Pessoal, como falei, reforço agora. Perguntem vocês, por favor, enderecem pelo chat. Elas estarão sendo capturadas para a gente dialogar sobre elas daqui a pouquinho. Mas eu não posso deixar de fazer aqui algumas considerações muito breves sobre a fala do Bernardo, já estabelecendo conexões com a breve apresentação que eu farei na sequência sobre o curso. Um curso que, evidentemente, é fruto de toda essa trajetória. E, Bernardo, você é de uma humildade incrível e, no começo da sua fala, pediu que eu dividisse por seis, por cinco, por dez alguns dos elogios, mas os dois deles eu não posso deixar de reforçar aqui. incrível, cara, incrível a clareza, a objetividade com que você fala de temas tão complexos, os aproximando de todos nós, os aproximando da sociedade em geral. Incrível como todo esse movimento do qual você faz parte, certamente você não é o único protagonista, tem muitos protagonistas envolvidos nisso, alguns deles aqui presentes. é ciência produzida no Brasil e isso deve ser, para a gente, motivo de maior orgulho. Não tenho dúvida que a gente está produzindo ciência de qualidade no campo da sustentabilidade e influenciando essa agenda em nível global. E é muito, muito prazeroso, é um privilégio para todos nós ouvir aqui o que você, conosco, compartilha, Bernardo. E, certamente, você traz um contexto muito propício para a gente falar do curso. Até porque, e você sabe bem dessa história, assim como o Alinez e outros colegas que estão aqui, esse curso também nasce no bojo dessas convenções, em particular da Convenção do Clima. Tanto o CS Rio, o Centro de Ciências em Conservação e Sustentabilidade do Rio, quanto a própria ideia e concepção desse curso, nascem na COP21, em Paris, e lá são anunciados, né, na presença do reitor da PUC, Padre Josafá, assim como, na época, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Então, o curso do qual a gente vai falar um pouco está nesse contexto, é fruto dessa trajetória, né? Está no bojo dessas reflexões. E também uma questão que eu vejo, Bernardo, muito fundamental, que ajuda a conectar aqui com a breve fala que eu falei sobre o curso, né? Você traz a crise climática, você traz a crise da biodiversidade, estabelece nexos absolutos entre elas, na forma de sinergias, quanto elas podem se apoiar mutuamente para se intensificarem, ou, ao contrário, né, a parte cheia do copo, diminuírem seus impactos, se solucionarem mutuamente. E quando a gente fala em crise, sempre vem a perspectiva dos riscos e oportunidades associadas às crises, né? Isso nos conecta com a necessidade de formação qualificada, de tomadores de decisão, tanto no campo da formulação de políticas públicas, tanto no campo empresarial, tanto no campo da sociedade civil em geral, aí incluídas as organizações não governamentais, a academia. Então, esse curso, colegas, o mestrado profissional em ciência da sustentabilidade, ele surge com essa ambição de contribuir para a formação do quadro, de contribuir para a formação de pessoas que, em última análise, serão protagonistas nessa transição. Serão protagonistas nas tomadas de decisão que nos permitem lidar com os riscos e oportunidades advindos dessas e outras crises, né? Não apenas crime e biodiversidade. A gente vive, vocês bem sabem, tantas outras, né? A absurda e imoral desigualdade na distribuição de renda que nos leva a crises sociais muito intensas. Então, é nesse contexto que nasce esse curso, são essas conexões que eu estabeleço com a fala breve que farei agora para contextualizar vocês sobre esse mestrado, né? Que dialoga de maneira tão intensa com os conteúdos que o Bernardo aqui nos trouxe. Todos vocês já veem a minha tela? Tudo bem? Legal. Então, nós estamos falando, efetivamente, do primeiro curso de pós-graduação no Brasil em ciência da sustentabilidade. Então, esse é um marco importante, motivo de orgulho para todos nós. E aqui temos, entre os presentes, muitos dos protagonistas, destaco particularmente o Bernardo, o professor Aniesca, o nosso colega Fábio Scarano, que certamente gostaria muito de estar aqui conosco, mas está no trabalho de campo na Amazônia, não pôde se integrar hoje ao time. E nós estamos falando de um curso, de um mestrado, que nasce para trazer respostas para esse novo campo da ciência, como o Bernardo aqui também explanou, uma ciência que vem buscando responder a esses desafios que têm se intensificado nas últimas décadas, via aceleração de aquecimento do planeta, via aceleração da degradação dos biomas. Então, uma variedade de campos da ciência que se conectam para buscar responder de maneira muito concreta a esses desafios. E não há resposta possível a esses desafios se não for através do que chamamos a transdisciplinaridade, que é mais do que a multidisciplinaridade, é mais do que a interdisciplinaridade, e é onde se coloca a busca de soluções para desafios tão complexos quanto o desafio da esquentabilidade. Quando a gente está falando em transdisciplinaridade, que é um conceito que permeia aqui o nosso curso, nós estamos falando daquilo que está entre, além e que perpassa todas as diferentes áreas do conhecimento. Nós estamos falando, sim, em beber no conhecimento científico, mas estarmos abertos, por exemplo, aos conhecimentos tradicionais. Não daremos ponta de desafios tão complexos se não tivermos essa criatividade na busca de soluções. Estamos falando de um curso que se dá no contexto de mestrados profissionais, portanto, comprometido com a construção de ferramentas, com a construção de soluções, para desafios muito concretos da sociedade contemporânea. Um curso que navega por uma variedade muito grande de temas, para ser coerente com os desafios da sustentabilidade. Os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, talvez, sintetizem muito dessas temáticas tratadas. Questões que nos trazem para o antropoceno, que são questões discutidas. O binômio, os paradoxos, os conflitos de biodiversidade e redução de pobreza. Questões relacionadas à sustentabilidade corporativa. Hoje, o tão propalado ESG, os temas ambientais, sociais e de governança, são aqui também trabalhados no nosso curso. assim como todos os aspectos legados às esferas das políticas públicas, tanto no campo global quanto local, desafios das cidades, olhar econômico e das tecnologias. Um curso que tem como objetivo último a busca de diálogos e soluções transdisciplinares que viabilizem a transição para a sustentabilidade. tem muita coisa embutida aqui nesse objetivo, né? O diálogo como uma premissa, o diálogo como a única possibilidade de co-criarmos, de co-produzirmos soluções criativas para desafios complexos. Então, o curso busca estimular esse tipo de perspectiva, convidar nossos alunos e também nossos professores a diálogos, a processos de co-criação, a construção de soluções criativas para desafios complexos. sempre indo para além das disciplinas, através delas e para além delas. Sempre numa perspectiva transdisciplinar e que efetivamente estejam comprometidas com essa tão necessária e urgente transição para a sustentabilidade. Em última análise, nos ajudar como sociedade a cabermos num planeta que é um só, através de modos de produção, consumo, convívio e interação, mais compatíveis com as capacidades de suporte dos ecossistemas. Quando nós falamos no perfil dos egressos, das pessoas que passam pelo curso, é importante dizer que nós já estamos na segunda turma e estamos no processo de lançamento da terceira turma, que tem início em agosto do ano que vem. Nós estamos falando de um egresso que seja, sim, capaz de incorporar boas práticas no campo da sustentabilidade, seja no setor público, seja no setor privado, seja nas organizações da sociedade civil em geral. Alguém que contribua para facilitar diálogo entre atores, entendendo que é aí onde mora a sustentabilidade nas relações, portanto, os diálogos são chave para incluir, para engajar, como o Bernardo bem mostrou, na construção das ferramentas para planejamento espacial, para priorização de áreas para restauração e inclusão, e essa é uma coisa comum em todos os desafios da sustentabilidade. Eles são complexos, eles são multissetoriais, eles envolvem vários atores e, portanto, dependem do diálogo para serem equacionados e endereçados. Sempre estamos pensando na capacidade dos egressos do nosso curso, no sentido de saberem onde encontrar a boa ciência, até porque em dois anos, e essa é a duração do curso, é impossível passar por todas as áreas de conhecimento necessárias para os desafios atuais, mas saber onde encontrar é uma competência-chave, né? Ou estar sempre aprendendo, ou aprender a aprender, então, saber localizar conhecimento de qualidade é um atributo-chave do egresso do nosso programa. Saber produzir boa ciência e, fundamentalmente, técnica aplicada à solução. Nós estamos falando em um mestrado profissional, portanto, direcionado, endereçado, motivado pelos desafios reais da sociedade contemporânea. Trabalhos produzidos pelos alunos se voltam prioritariamente para endereçar soluções do mundo real, com a aplicação da boa ciência, com a incorporação do conhecimento tradicional e tudo aquilo que é necessário para lidarmos com os desafios complexos da sustentabilidade. Um último elemento, e a gente faz questão de destacá-lo quando falamos no perfil do egresso, é o que poderíamos chamar do walk the talk, né? É a coerência, é o saber e o ser. É ser capaz de estabelecer melhores relações consigo mesmo, com os outros, com o todo. Esse todo sendo aquilo que a gente quiser, o planeta, a natureza ou outras dimensões da realidade. Então, o ser sustentável tem aqui essa perspectiva na nossa dimensão de perfil do egresso. São duas linhas de pesquisa centrais desenvolvidas no nosso mestrado, nas quais os alunos podem desenvolver projetos em diferentes áreas, interação com o ser humano e natureza, aspecto de governança global, nacional, subnacional, local. Questões que tenham a ver com a relação de indústria, meio ambiente, energia, agricultura, estudos de caso. Então, são múltiplas as possibilidades. E linhas de pesquisa essa, que são trabalhadas através de um conjunto amplo de disciplinas que se dão ao longo de 24 meses, dois anos. Primeiro ano dedicado a disciplinas obrigatórias, distribuídas em dois semestres, aqui elencadas, sustentabilidade em dois, introdução aos sistemas socioecológicos e sociotecnológicos, a interface ciência, tomada de decisão. Quando estamos falando de tomada de decisão, decisão pública, decisão privada, decisão na sociedade civil em geral e gestão de projetos. E um conjunto de disciplinas eletivas, dinâmicas, que procuram responder a essa agenda tão dinâmica que é a agenda da sustentabilidade. Disciplinas eletivas que procuram dialogar com as prioridades do Brasil e do mundo no campo da sustentabilidade, e que se voltam, ora, para aspectos mais ferramentais, sensoriamento remoto, geoprocessamento, modelagem, abordagem baseada em direitos, assim como aquelas eletivas de conteúdo no campo das mudanças climáticas, da conservação e restauração da biodiversidade, tema que o Bernardo abordou muito na sua apresentação, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, uma variedade de temas que têm o compromisso de preparar os alunos para melhores decisões, como falei, no setor público, no setor empresarial, na sociedade civil em geral. Quando falamos em setor empresarial, uma disciplina que tem esse foco e tem tido uma atenção especial dos nossos alunos, por razões óbvias, esse é um tema que está muito presente na sociedade contemporânea, o tema da sustentabilidade corporativa, dos aspectos ESG sendo incorporado à atuação empresarial. Essa é a disciplina a qual eu me dedico. Nós temos, então, um conjunto de disciplinas pensadas para profissionais, alunos que vêm ao nosso curso, tanto provenientes ou interessados em atuar no setor privado, no setor público, no terceiro setor, profissionais da academia em busca de aplicação para as suas ideias, para os seus conceitos, para as suas teorias, ou seja, acadêmicos em busca de implementação na ponta e pessoas da sociedade em geral. Tem sido bastante comum no nosso curso profissionais em transição de carreira e que veem na sustentabilidade uma oportunidade muito interessante para ressignificar suas atuações. E que, do lado do corpo docente, encontra um conjunto de professores completamente engajados e motivados por essa ideia, por essa proposta, por essa aspiração que é o curso que se insere nessa agenda tão apaixonante. Então, aqui os coordenadores, Bernardo, Aniesta, e aqui os professores das várias disciplinas, Escarano, que eu citei, eu entre eles. Aqui conosco, consegui identificar o Araruna. Desculpe se algum outro professor entrou depois e eu não o identifiquei. Então, pessoas que eu diria, todas elas, sem exceção, são referência nas suas áreas de atuação, têm um protagonismo efetivo nas suas áreas de atuação, ou seja, estão com a mão na massa, o que é fundamental para trazer o conhecimento aplicado para a sala de aula e, na interação com os alunos, produzir conhecimento. E aqui a gente gosta muito de destacar que nós, professores, aprendemos muitíssimo com os nossos alunos, talvez até mais do que eles aprendem conosco. Procuramos, e essa é uma premissa, estabelecer esses processos horizontais de ensino-aprendizagem, entendendo que quem vem para o mestrado profissional traz trajetória, traz bagagem, traz conteúdo, e é esse encontro dos saberes que produz as soluções inovadoras que tanto precisamos. um curso que conta com um conjunto de parcerias e convênios, muito resultado dessa trajetória do CS Rio e do próprio IES, Instituto Internacional para a Sustentabilidade, parcerias essas que contribuem com o nosso curso, com pesquisa, com conhecimento aplicado, com um networking sensacional, com projetos que se desenvolvem com esses parceiros e que são objeto, inclusive, de debates e discussões na sala de aula durante a prática das nossas disciplinas. Finalizando, para nós irmos para a sessão de contas e interações, tanto com o conteúdo determinado quanto esse que estou apresentando, nós estamos, como falei, lançando a terceira turma desse curso. As inscrições, nessa primeira chamada, haverão novas chamadas no início do ano que vem. A primeira chamada, as inscrições se encerram no 7 de dezembro para uma turma que se inicia em agosto de 2022. São dois anos, como eu mencionei, 24 meses, esse tempo para concluir as disciplinas e desenvolver o trabalho final, a dissertação, o produto do seu período de estudo. Aulas que se concentram nas segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 22h, no campus da PUC. Certamente, por conta da pandemia, essa experiência está se dando no virtual. Estamos muito, muito saudosos dos contatos, da interação presencial, tanto alunos quanto professores. esse curso foi concebido e tem a chancela da CAPES para operar em modo presencial. Portanto, ao finalizar o isolamento, é assim que se dará, é assim que nós estamos chancelados a operar pela CAPES, um curso em formato presencial. Não sabemos se isso possa mudar em função dos movimentos de cursos híbridos, pois isso não é definido, mas é por essa orientação que a gente está se baseando. Durante o isolamento social, pandemia, o curso online. Quando se encerrar o isolamento social, ele volta ao presencial. E aqui o site para mais informações para aqueles que tiverem interesse em aprofundar. Então, atendendo ao convite que nós fizemos a vocês, que estamos aqui mais uma vez grátis, o compartilhamento desse conteúdo brilhante que o Bernardo trouxe, que nos inspira a olhar para a metade cheia do copo. Olha que possibilidade incrível nós temos na nossa geração de criar uma transformação de tal impacto na superfície do planeta, a ponto de diminuir enormemente o risco de extinção de espécies, a ponto de garantir a provisão de serviços ecossistêmicos decisivos, fundamentais, determinantes, para nós, sociedade, para o funcionamento da nossa economia, para a operação dos negócios e o conteúdo aqui que fala em linhas gerais sobre o nosso mestrado profissional em ciência da sustentabilidade. Então, a gente aqui, bem dentro do tempo previsto, que bom, abrimos agora para interações, para perguntas tanto endereçadas ao Bernardo, tanto endereçada a mim, que também convido a Niesca, outros professores que se sentirem estimulados a contribuírem com respostas. Talvez a gente já tenha algumas perguntas sendo capturadas. Então, estimulo vocês a dirigirem as perguntas e a gente vai ter o maior prazer aqui em dialogar com elas. Paulo, só um agradecimento enorme pela apresentação. Obrigado. Muito empolgante fazer isso junto com você e os demais aqui presentes e não presentes. O presente, sim, o espírito. Legal, Bernardo. Bom te ouvir. Uma alegria estar nesse time. Talvez até a gente possa quebrar o protocolo. Estou vendo aqui que estamos com 30 participantes. Se alguém quiser trazer sua pergunta no microfone, fique muito à vontade. Obrigado. Não temos tantas pessoas. Podemos... Olha, chegando a uma pergunta que inaugura. A pergunta do nosso colega Araruna. E, Bernardo, eu acho que você estreia aqui o diálogo com as perguntas. Então, Araruna traz a seguinte pergunta. Como conseguir financiamento para ações de restauração na Mata Atlântica? Muito obrigado, Araruna. Eu te devolvo a mesma pergunta. Eu já ia saber. Mas, a cadeira parte, eu acho que, por inúmeras razões, pela questão que alguns dos nossos mapas mostram, mas que já é desconhecimento notório mundial. A Mata Atlântica é um tesouro da natureza, da humanidade. O que sobrou de Mata Atlântica é um dos rádios mais biodiversos do planeta. Dois terços da nossa população mora aqui. Oitenta por cento do nosso PIB depende daqui. Então, a Mata Atlântica tem atenção global e deveria ter cada vez mais atenção nacional. A restauração ocorre na Mata Atlântica. Um outro motivo é essa fantástica mobilização de múltiplos atores representada pelo pacto pela restauração da Mata Atlântica, que, inclusive, pode até ser parte de um case global da década da restauração. A restauração vem sendo historicamente financiada... Bom, tem uma parte de recursos que são recursos que atendem a compensações ambientais de múltiplas formas, empresas ou até governos que têm que compensar ações tanosas ao meio ambiente, tem na restauração uma forma de fazer isso. Historicamente, é ainda o maior recurso que financia projetos de restauração na Mata Atlântica. Uma outra forma é começar a buscar pagamentos por serviços ambientais. Isso já ocorre também na Mata Atlântica. No nível local, o serviço ambiental de água, os serviços ambientais relacionados à água limpa, maior quantidade de estabilidade de água. A gente tem comitês de bacia, Mata Atlântica fora, alguns muito bem regulamentados que, inclusive, usam a taxa da conta de água para restaurar as matas ciliares e tudo isso. Então, há essa crescente percepção, o entendimento da dependência que várias... parte da sociedade, da indústria, da natureza. Isso reflete em pagamentos diversos por serviços ambientais. A grande bola da vez, digamos assim, é o serviço ambiental global de sequestro de carbono. Esse vem em uma escala, potencialmente, uma ordem de grandeza, potencialmente, ou duas, acima do histórico. Então, já começam a se espalhar pela Mata Atlântica projetos de restauração com algum tipo de financiamento relacionado a um dos vários mercados de carbono que citei por aí. Ainda é predominantemente o mercado voluntário de carbono, mas existem mobilizações crescentes para mercados. e uma das resoluções da COP26, finalmente completando o livro de regras do Acordo de Paris, de seis anos atrás, aumenta a probabilidade de atividades no Brasil contribuírem para mitigação, ou serem contabilizadas no esforço de mitigação de mercados fora do Brasil. Então, provavelmente uma das melhores opções é a confluência de várias dessas fontes de financiamento em uma só. A restauração também é um guarda-chuva grande de atividades, onde isso inclui algumas atividades que têm até uso econômico ou retorno positivo. Agrofloresta, se bem feita, é uma forma de restauração e plantio sustentável de madeira. Aí é uma questão de ter linhas de crédito adequadas, são processos de longo prazo, incentivos, mas já existem também atividades pioneiras Mata Atlântica fora, nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Estou capturando aqui, Bernardo, uma outra pergunta também para você, e ela vem da Vânia Marques. Tenho a alegria de reencontrar aqui a Vânia, uma colega de várias aventuras no mundo da sustentabilidade. Muito bem-vinda, Vânia. A Vânia, Bernardo, faz parte do coletivo Educação e Periferias, que apoia jovens das periferias e suas comunidades, que é um segmento da população que mais sofre com os impactos das mudanças climáticas. Isso é uma coisa muito bem pontuada pela Vânia. E a pergunta dela é quais as possibilidades que você vê de inserir esses jovens na prática, nesse esforço de restauração em suas comunidades, incluindo incentivos que contribuam para sua própria sobrevivência. Obrigado, Vânia, pelo trabalho, porque tenho certeza que é um belo trabalho, e também pela pergunta. Eu acho que jovens de periferia têm um potencial particular no sentido de que é possível engajá-los tanto em processos de restauração urbana, o mutirão de reflorestamento, como demonstrei. Na verdade, ele atua cidade do Rio afora, incluindo em sua periferia, e outras cidades do Grande Rio têm um outro programa análogo. no Brasil, mas também é possível engajamento no fronteiro do urbano rural, onde crescente, acredito que será ainda mais crescente, o movimento por agroflorestas e formas de conciliar a produção de alimentos com restauração da natureza. E são, por essência, alimentos que, em geral, se beneficiam muito de estarem próximos do mercado consumidor. E, nesse sentido, a proximidade com os centros urbanos, então essa área toda a gente chama de periurbano, esse cinturão tem, na minha opinião, um potencial muito particular de restauração mais produtiva no sentido de produção de alimentos, a própria restauração tradicional também. A gente vê, por exemplo, esforço grande que está começando a ser feito para restaurar todas as áreas em torno do sistema guandu, por toda a questão de segurança hídrica e que também perpassa a interface periurbana do Grande Rio. Então, eu diria que há um potencial muito interessante. A restauração, uma das coisas que me cativa é que você consegue engajar qualquer pessoa num projeto de restauração. você consegue treinar uma pessoa do nível mais pobre no meio rural, com nenhuma educação. A pessoa não precisa saber ler para ser parte de projetos. A gente tem projetos de restauração que a gente já conhece, visitou, onde a busca foi especificamente identificando os grupos mais vulneráveis do meio rural, aquelas pessoas que não têm outra oportunidade de emprego, e os treinando, seja na etapa de coleta de sementes, na etapa muito demandante de mão de obra do plantio mesmo, da restauração. e um estudo belíssimo que mostra o impacto disso no bem-estar dessas pessoas, na sua autoestima, na sua percepção de identidade, de relação com algo belo que está ocorrendo. E isso é cativante. Então, eu diria que há aí um espectro razoável de oportunidades para o engajamento, aí certamente necessitando de apoio, seja estatal, governamental de alguma forma, mas eu gosto de não depender. Eu acho que coletivos como, tenho certeza, o seu e diversos outros, a sociedade civil organizada tem um papel fundamental no potencial treinamento, engajamento dessas pessoas na restauração. Muito legal, Bernardo. Eu queria trazer um complemento também a esse tema, que talvez possa inspirar a atuação que a Vânia tem tido. Nos últimos anos, eu tive algumas oportunidades de me aproximar do universo da agricultura familiar e a sua inserção em cadeias de valor. E uma coisa que me chamou muita atenção foi um gigantesco desafio, que não é novidade para nenhum de nós brasileiros, que é a fixação do jovem no campo. E um dos fatores que muito tem contribuído para a fixação do jovem no campo é exatamente a introdução dessas abordagens de agricultura regenerativa, de integração lavoura-pecuária-floresta, da produção em saque nos sistemas agroflorestais, que evidenciam a contribuição da natureza para a conservação ambiental. Portanto, o jovem se reconhece como um protagonista na agenda do meio ambiente. Isso ressignifica sua presença no campo, isso ressignifica o seu papel na família e muitas vezes é ele o precursor, o líder do movimento de transição da propriedade rural, por identificar nessas práticas algo legal, bacana, moderno. Então, eu gosto muito desse aspecto de levar ao jovem essa perspectiva de que isso é o moderno, de que isso é o futuro. Então, uma agricultura conectada com os desafios da conservação ambiental, uma agricultura em essência regenerativa. Então, eu entendo essa como uma maneira muito interessante de motivar, estimular, fixar o jovem no campo e ressignificar o seu papel naquele local, naquele território. Então, um adendo, uma contribuição a essa fala do Bernardo. É belíssimo adendo, Paulo. Assina embaixo cada palavra. Legal. Temos aqui uma contribuição e uma reflexão, que eu acho que é bacana a gente trazer para o debate, do João Caldas. Bom, primeiro, o João enfatiza o quão incrível e necessário é esse trabalho que o Bernardo apresentou, sobre as potencialidades da restauração. E ele traz a reflexão sobre o ainda crescente índice de desmatamento que está ocorrendo, dentro do contexto amazônico e do Cerrado, além de outros biomas e ecossistemas importantes. Acredito que aqui te dá uma oportunidade interessante, Bernardo, para trazer essa perspectiva, inclusive conectá-la com as questões globais que você também abordou. Sim, sim. Muito obrigado, João. Eu concordo e agradeço até a oportunidade de levantar esse ponto, porque eu escrevo em todos os artigos e normalmente falo, hoje eu não falei, que a restauração é uma fenomenal ferramenta para lidar com essas questões que a gente mencionou. eu costumo dizer que ela é a segunda melhor ferramenta. A primeira é a conservação. A gente evitar a perda da natureza é muito mais custo efetivo, se quiser olhar por esse lado, muito mais necessário, tem muito mais a contribuir. Ambas não são concorrentes. A gente tem oportunidades superimportantes para tanto avançar na conservação quanto na restauração. Elas são, na verdade, existem sinergias enormes entre elas. Você consegue restaurar melhor numa área que não tem um desmatamento ativo e tem mais área conservada. Uma área restaurada, 30 anos depois, é uma área a ser conservada e evitar um desmatamento. Então, é muito comum a oposição entre... Para mim, é uma complementariedade, são estágios diferentes. Mas o que é fundamental aqui, e que é ótimo você ter trazido, é que a restauração nunca pode ser usada como desculpa para... A gente vai restaurar tanto, então pode desmatar ali. Na verdade, seja do ponto de vista climático, por exemplo, a restauração sequestra carbono ao longo de muitas décadas. Esse carbono é emitido em dias, um processo de desmatamento. Então, para a segurança climática do curto prazo, das próximas décadas, para a gente evitar que cruze tipping points, pontos de ruptura importantes. A restauração hectare por hectare é muito mais importante. A idem para a biodiversidade, as espécies levam um tempo de retorno muito grande, espécies de animais e tudo. Então, acho que não é para ficar comparando os benefícios, mas ambas são extremamente importantes. Naturalmente, em uma abordagem de paisagem, você tem lugar para tudo em um bom ordenamento territorial. As atividades de conservação devem complementar as atividades de restauração. Eu fiz todo o meu doutorado em evitar desmatamento, continuo pesquisando nisso. E, para mim, isso é absolutamente fundamental. E eu gosto muito de você ter levantado também atenção para o Cerrado. A gente vê na Amazônia isso muito claro, mas um desastre acontecendo no Cerrado brasileiro e a conservação do que sobrou, junto com a restauração de áreas importantes que se perderam. É absolutamente fundamental. Então, é um forte concordando aqui que ambas as questões devem ser tratadas e é fundamental a atenção na conservação. Obrigado, Bernardo. E aí, Bernardo e João Caldas. Estou inspirado um pouco pelo espírito do nosso curso de adotar várias lentes para olhar o mesmo assunto, buscar perspectivas transdisciplinares. O que ocorre nessa questão que o João traz sobre desmatamento e degradação de ecossistemas, pelo menos dois olhares também muito cruciais. Um deles, do ponto de vista de cada um de nós indivíduos, que é a relação da degradação de ecossistemas de desmatamento com saúde humana. E falar disso num contexto de Covid é muito, muito fundamental. Nós estamos vendo aí e os estudos apontam o crescimento de muitas zoonoses derivadas desse fenômeno de desmatamento, onde animais silvestres em contato com animais ou mesmo o ser humano, animais domésticos ou mesmo o ser humano, promovem a proliferação de doenças que antes, numa condição de equilíbrio, estavam sob controle. Então, essa é uma lente fundamental para trazer para o debate, quando a gente fala nesse tema que o João aponta, e também o olhar na perspectiva dos negócios, da economia. Estão cada vez mais evidentes os riscos associados a desmatamento. Para o setor financeiro, que tem olhado com atenção cada vez maior para a alocação de capital em territórios livres de desmatamento, as cadeias de valor cada vez mais com o esforço de aumentar transparência essas tecnologias que buscam trazer rastreabilidade, ou seja, clareza sobre a origem da matéria-prima e como essa matéria-prima circula entre os vários atores de uma cadeia até chegar ao consumidor final, garantindo que essa origem não esteja ligada a desmatamento ou a outros impactos socioambientais relevantes. Então, João, são olhares, perspectivas, leituras dessa natureza diversas que nós temos procurado estimular os alunos aqui nesse mestrado para olharem para os desafios da sustentabilidade, entre eles o tema do desmatamento que você traz. Então, são múltiplas lentes para um mesmo desafio. Mais questões? Colegas? Dúvidas? Perguntas? Reflexões que queiram compartilhar? Fiquem muito à vontade. Queringas? Tudo bem? Ok, então, por todos. Entendo que o silêncio um pouquinho mais prolongado já é um sinal para a gente ir concluindo. Deixa eu só ver essa manifestação que surgiu no chat, se tem alguma pergunta que nos direciona. O Lucas Corazzo. Olá, boa noite. Adoro o TWS. Sigo um estudo desde 2008. Quero perguntar ao Bernardo. Sim, temos uma pergunta, Bernardo. Queria que você comentasse como os esforços da década da restauração estão levando a informação para os tomadores de decisão que vivem nos hotspots do mapa prioritário. Legal. A convergência de investimentos para essas áreas vai ser um desafio enorme e tenho curiosidade em saber. Vou concluir aqui a fala do Lucas, Bernardo. E também tenho lido o mapa prioritário global comparando com artigos de mapeamento de potencial de restauração. E vejo que a Mata Atlântica parece um dos melhores, se não o melhor lugar para fazer restauração de florestas no mundo. O oeste da África parece que tem uma área relativamente pequena de florestas maduras, de onde expandir florestas novas comparada com a Mata Atlântica. Você pode comentar essa questão? Tem uma série de assuntos, mas também dentro do seu universo, não é, Bernardo? Acho que você capturou a essência e consegue trazer ponderações para o Lucas. Lucas, muito obrigado pela pergunta, pelas gentis palavras também. Na verdade, há esse processo da interface ciência, que no caso produção dos mapas e tomada de decisão, ele é bem complexo e às vezes não muito claro. A forma mais clara com que os mapas da escala global têm influenciado é mais no sentido de, o que você comentou, identificar hotspots importantes, isso motivando governos a prestar atenção em regiões com múltiplos ganhos simultâneos, isso, em volta e meia a gente recebe pedido de governo diretamente pelos mapas para focar seus esforços, mas aqui sempre uma outra oportunidade, obrigado, para fazer uma observação, que normalmente faço, esqueci hoje, que os mapas em escala global, eles são muito interessantes para identificar os padrões e as potencialidades e tudo isso, mas eles não devem ser usados como mapas guia para implementação na ponta. Antes disso, eles são subsídios, e sim, eles apresentam parte da história, mas a gente sempre defende, escreve isso também, que inúmeros processos em escala local, sejam processos ecossistêmicos, sociais, econômicos, só conseguem ser apropriadamente incorporados num exercício similar em escala local, fundamentalmente com a participação apropriada dos atores envolvidos. Então, a gente já vem em outros trabalhos no Instituto replicando a mesma metodologia, mas em escala muito mais local, com os atores locais para subsidiar esses processos. Então, sua fala também me dá a oportunidade de ressaltar essa importância. Então, os dados em escala global que tratam principalmente de comunidades ou indicadores ou aspectos, sequestro de carbono, extinção de espécie, esses valem na multiscalaridade, mas não seria apropriado, por exemplo, incluir no mapa em escala global elementos inerentes a decisões de povos locais sem consultá-los. Então, como não é possível consultar todos os povos locais num exercício de escala global, a gente preferiu não incluir do que assumir simplesmente preferências. Então, em resumo, os mapas têm sido usados nos grandes discussões entre as convenções, por exemplo, na importância de buscar algo que me deixou muito contente o uso repetido dos mapas, do artigo, das argumentações, para se buscar uma sinergia maior entre as convenções. Isso é muito legal. E aí eu acho que reside em uma das grandes possíveis utilidades disso. Chegando à escala, incluindo, como você bem chamou a atenção, uma área muito importante ali no oeste da África, com uma prioridade em múltiplos aspectos. E a nossa Mata Atlântica realmente é uma grande campeã. Em termos de biodiversidade, está no top, 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 top 5%, no carbono ali no top 10%. As metas vão ser pelo menos 15%. Então, isso reforça que uma boa parte da nossa Mata Atlântica se encaixa em todas as prioridades globais. Obrigado pela pergunta. Bernardo, acho que na sua fala você fez um link já muito interessante, talvez com a última das nossas perguntas, que é da Iara, quando você falou dos atores locais. E a Iara, que, se eu não me engano, é de Ubatuba, não é, Iara? Quando você chegou, se apresentou dando uma saudação a partir de Ubatuba. Ela pergunta assim, qual sua avaliação sobre os resultados alcançados pelo pool de governadores de estados brasileiros, junto aos diferentes possíveis provedores de recursos estrangeiros para o Brasil? Então, traz a dimensão dos governos subnacionais. Muito obrigado pela pergunta, Iara. E aqui, primeiro, por um lado, confesso que não consegui responder a sua exata pergunta, não consegui acompanhar exatamente os resultados alcançados pelos governadores na COP para poder avaliá-los ali de forma muito geral. Então, prefiro nunca ser um comentário muito específico. Agora, teço, sim, comentário específico com a enorme importância desse movimento dos governadores, da escala estadual, ter assumido um protagonismo na área ambiental brasileira. e aí, sim, conheço e acompanho de perto. E nós, como instituições, até no IES, subsidiamos alguns estados atualmente nesse processo e acredito que tem uma importância gigantesca. que inúmeras regulamentações, leis, processos de aprovação e até a busca de financiamento para a restauração passam pela esfera estadual. E alguns desses exercícios, inclusive de priorização, cabem muito bem numa escala estadual. Então, especificamente, não consigo te responder, mas em linhas um pouco mais gerais sobre a importância do movimento deles e dos esforços de restauração em escala estadual, eu acho importantíssimo. O Brasil perdeu com a suspensão do Fundo Amazônia a possibilidade de receber recursos de governos para governos para restauração, mas, por exemplo, a iniciativa LEAF, de vários governos, inclusive a da Noruega, que financiava o Fundo Amazônia, dos Estados Unidos e tudo isso, ela é aberta para colaboração entre países, e já estão ocorrendo, mas ela é aberta também para colaboração entre países e estados. E isso pode se encaixar muito bem no movimento dos governadores. Legal. Obrigado, Bernardo. Ah, senhora, agora ficou ainda mais claro, você está há uns dias em Ubatuba, professora no Estúdio de Oceanografia da USP. Legal. Muito bom ter você conosco essa noite. Bom, gente, entendo que estamos chegando ao final aqui do nosso encontro, da nossa conversa, do nosso diálogo. Foi uma alegria imensa compartilhar com vocês esses conteúdos, apresentação do Bernardo, apresentação sobre o nosso mestrado. Um agradecimento muito, muito especial a todos vocês que manifestaram interesse, se juntaram aqui ao grupo, estiveram conosco aqui nas interações. Alguns aqui, alunos atuais do nosso curso, um agradecimento muito especial a alguns professores do nosso curso. O Júlio Araruna, que está desde o início, já esteve aqui a Niespa, já esteve o Carlos. Um superobrigado, Bernardo, a você pela preparação prévia, pela apresentação brilhante, pela sua liderança nesse movimento, pela generosidade de compartilhar aqui conhecimentos tão importantes. E um superobrigado ao nosso time, que esteve aí envolvido na organização. Foram muitas pessoas dedicando tempo e energia para fazer desse encontro um encontro especial. A Carolina, que está aqui conosco, a Ana Paula, o Breno, que não está, mas esteve aí nos bastidores. A Fernanda, que apesar de estar no campo fazendo o seu trabalho aí do mestrado, esteve dedicada em toda a preparação prévia. Então, um time que viabilizou aqui esse diálogo essa noite. Nosso muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Bernardo, se você quiser fazer alguma palavra final, fique muito à vontade. E eu me despeço aqui de todos e todas. Obrigado, Paulo, a você pela condução do evento, a todo mundo que participou da organização. Saudações às alunas e alunas do curso. É um prazer ter estado com vocês aqui, até mais professores, principalmente ao público mais geral. Obrigado pela paciência, pelas palavras e boa noite a todas e a todos. Até logo.